O que é a gente vai dar pra mim? O que é a gente vai dar pra mim? Quando o cara vier pegar o carro eu vou matar ele Depois que ele parar de lutear lá Ele vai lutear tudo pra mim, vai ver o carro Vai tentar pegar e eu vou matar ele Tecnaut prevê no futuro E ele não vai poder pegar o carro por causa disso e disso Predict Vamos ver se vai dar certo o meu plano Ou o cara vai ficar camperado lá Mas eu espero que não Você quer vir? Você quer vir? Vem, por favor Acho que ele tá luteando lá ainda Eu não vou grudar tão na parede porque as vezes a arma aparece pra fora Eu não vou grudar Ah, eu só tô nascendo ferrado nisso Eu não consigo Peraí que eu tenho um carro aqui, eu só tô camperando um pouco Se quiser esperar Se quiser camperar eu te busco, cara Se moca aí Onde ninguém vai te achar Só se mocar que eu acho É sim, mas tipo Eu tô caindo em lugar bem bosta, tá ligado? Eu não consigo ver direito onde que eu vou cair Ah, eu sei como é que é Ó, tá subindo cara de shotgun aqui, eu não tenho nada Ah, fodeu já Mas por que que você entrou num lugar e ficou preso? Fica quieto, eu trolei Nossa Trolei muito Ó, ó, peraí, peraí, peraí Fica vendo Highlight Fica vendo, Dark Fica vendo Eu juro que eu devia gravar essa Eu juro que eu devia gravar essa A gente viu o que aconteceu, Dark O que? Você acha que eu previ o futuro? Sim ou claro? O que eu fiz? II Aqui ele no